Percussionista, compositor e pesquisador da cultura afro-brasileira, Ricardo Valverde traz ao palco do Instrumental Sesc Brasil o espetáculo musical Kizomba, um mergulho nos ritmos e claves do candomblé de Angola. Ricardo cria composições a partir de uma enorme variedade de ritmos. Arrebate, Congo de Ouro, Samba Cabila, Barra Vento, Ijexá e Quebrado. São novos caminhos para o vibrafone no país. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto